Mão direita e esquerda Milhões de aventuras irão surgir Um mundo para descobrir Segue sempre o teu coração Aquilo que queres ter Diz aos amigos Eu sou o melhor E tu também podes ser Mão direita e esquerda Servem para cenar Um novo dia faz-lhe saber Sonhar, conquistar e vencer Mel amigo, basta crer Mel amigo, basta crer Segue sempre o teu coração Aquilo que queres ter Diz aos amigos Eu sou o melhor E tu também podes ser Mão direita e esquerda Servem para cenar Um novo dia faz-lhe saber Sonhar, conquistar e vencer Mel amigo, basta crer Mel amigo, basta crer Mel.a.m. Mel.a.m. Mel.a.m Mel.a.m